Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez você que está aqui no Omni para mais um episódio de V-Rising, eu sou o Vitor e eu sou o Masha, novamente esse castelo renovado, cada dia é um castelo renovado diferente, é o mesmo castelo, mas a renovação é que muda, hoje aqui vai ser surpresa, o Vitor está vendado dentro do caixão, pois é, e não sabe o que vai acontecer, que isso é o arquivo confidencial, eu só chamo minha família para dar depoimentos a meu respeito, para a equipação é veja chaminosa, do meu passado, é, aí você está aí, está cheio de vergonha no passado também, deixa aí seu like, deixa sua inscrição no seu comentário, conte para a gente o que está achando, o que não está achando, considere, apoia esse canal, o que você quer fazer feliz, e vambora Vitor, pode ser do caixão, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair, esse pessoal de vampiro aí gosta da teatralidade, o senhor deu um zoom na minha cara, a primeira novidade é a minha cara, o senhor deu um zoom gostoso aí na minha cara, o senhor vira e descosta, isso aqui, pô, pera aí, agora, aí, é aqui que eu vou tá, 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 tô vendo, tá vendo, atenção em, que isso, parece que o senhor tem cabelo, o teu cabelo vai embora, né, fica com três metros de testa, É, exatamente. Que bonitinho, a camponesa. Qual que é o nome dessa peça de indumentão fantástica? Capota. Nossa. Rapaz, estou vendo várias novidades. É, eu botei aqui a parte de cima agora que a gente pode botar os pisos. Tem um negócio de recordação ali. Tem um espelho ali se eu quiser mudar a sua cara. Isso aqui é para mudar a magia, né? É. Aí essa parte aqui eu fiz azul, acredito. Isso não é roxo, isso é azul. E o outro lado é vermelho. O outro lado é vermelho. Aí esse aqui é um dos nossos novos serviçais, o Tico. Botei a galera... Ó, se não tiver o Teco eu vou ficar puto, hein? Tem, tem o Teco, tem o... O Taco, o Toco. Tem tudo. É. O Toco. É, o Toco ainda não. Aí, o que que acontece? O cara tá cheio de... Meu irmão, eu fui atrás. Eu coloquei aqui, ó. Me apunhalaram os caras nas costas com a luz e com a cruz luminosa. Mandei a galera pegar, é, é... Recurso. Aí eu coloquei com as nossas armaduras anteriores. O cara tá cheio de livro, pô. Que a gente usou. Hã? O cara tá cheio de livro? É, pois é, rapaz. E... É, meu irmão. Tô te falando. A única coisa que eles têm com o mesmo tir que a gente é a arma. Que é o impiedoso. Aí, ó. Vão até mais. Vem, 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 vem. Vem comigo. Vou te mostrar. Olha o cara pelas costas com vacilo. É, olha o show no The Way. Aí, essa parte aqui de cima que a gente fez aqui diferente. Tem umas... Como chama? Esqueci umas prateleiras aqui com os livros. Isso. Tá bonito. Quando a gente desbloquear coisas pra decorar, eu decoro mais. Aí, aqui, ó. Tem todos os servos. Aí, aqui, ó. Temos o... O Teco. Aham. Olha o Teco aí, ó. Tô aviando. Aí, vou... Vou abrir o inventário dele pra pegar as coisas que estão no inventário dele. Aí, vou pegar agora... Aí, o Tico, que o senhor já... Já... Já conhece. Sim. Aí, temos aqui o... O Luizinho. Rapaz, o Luizinho é grande, hein? O Luizinho é grande. O Luizinho. Todo mundo... Eu peguei a galera que tava com mais de 70% de sangue. Aí, aqui, o Huguinho. Que eu achei que era uma menina, mas veio com um nome masculino. Então, quem sou eu, né? Pra... Não julgue. Pra julgar, apenas... Aí, essa é a Pirona. Atenda pelo nome que ela te ofereceu. De quem te ofereceu. Aí, aqui, tem a Pirona. Pirona eu peguei porque é daquelas moças que jogam... Taca fogo. Taca fogo. Ó, tem um livro aí. O senhor pega o livro aí dela que ficou no inventário dela. Pô, peraí que ela mexeu e eu interagi com... Com o cara errado. Aí, temos aqui a Beatriz, que é das antigas. Sim, sim. Deixa eu ver que eu consigo pegar. Não muita coisa. O senhor pega o resto aí. É pra ir limpando a galera? É o Igor. É a Beatriz, acho que tem coisa ainda. Já peguei. Aí, temos o Igor aqui. O Igor também tá com coisa aí. Peguei. E aqui temos... Cara, é muita coisa, cara. Por que a gente não tava usando essa mecânica antes? A galera pega muita coisa. E estamos aí com mais coisa. Peguei mais coisa. Vamos descer pra botar as paradas lá no... Nos lugares. No seu devido lugar. Ó, o Zezinho aqui, ó. O Zezinho tá aqui debaixo, ó. Ah, sim. Alguém tem que patrolar, pô. O torno dele. Exatamente. Vou botar aqui... Vou botar aqui pra fazer ferro aqui. E guardar o resto... Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa. É bizarro. Guarda as coisas aqui pra gente... A gente desbloquear lá no... É, não cabe a barata. Na biblioteca. É, vai botar. Tem três baús aí. Deixei três baús pra isso. Rapaz... O negócio tá cheio. Tá tudo cheio, cara. Tudo estourado. Aqui não cabe nem mais porra do túmulo aqui. Eu vou botar aqui do lado. Que não cabe mais lá. Tem que fazer mais. O senhor pegou o piso da... Da faiataria? Irmão, eu tô cheio de coisa, cara. Olha... Olha... É... É... É incomensurável. É... É muita coisa. É muita coisa. Algodão não era aqui não, né? Algodão... Não, algodão... Algodão é no primeiro. É no primeiro. Mas também tá cheio. Tá entupido. A gente ficou uma semana sem gravar. E aí entupiu. Porque o pessoal traz uma quantidade absurda. Eu vou dar um zoom aqui no meu... No meu... A quantidade de coisas que eu tenho pra desbloquear aqui no meu... No meu inventário. Não tá no gibi. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo. Isso aí é só uma parte. Só abre aqui o do conhecimento. Eu vou... Peraí. É só uma parte do que tá no meu inventário. Rapaz, é bastante coisa. Vem, vem, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tem coisa repetida aqui também. Vamo, vamo, vamo... Não, o Ciso já tá ali, coitado. O Ciso tá ali? Tá, ele tá ali. Até ele virar a parte... Cadê a mesa? É pra cá, né? É a mesa. Agora temos várias pessoas andando pelo... 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 Castelo. Dá uma... Dá uma vida ao lugar. Exatamente. Poção do boiadeiro. Aí aumenta a sua velocidade de movimento. Pra melhorar a sua habilidade com berrante. Isso. Pingente de mago. Aí temos aqui... A clava de ferro impiedosa. Clava de ferro impiedosa. Clava de ferro impiedosa. Aí aqui temos peitoral de vigilante do crepúsculo. Aqui embaixo. Calças de caçador de sangue. Aí temos aqui piso de alfaiataria. Aí, ó. Piso da biblioteca. Piso da biblioteca. Aí, ó. Variedade de armários para armazenamento. Isso daí já é cosmético demais pra mim. Variedade de castiçais requintados. Não, armazenamento pode ser bom, pô. Pra guardar as coisas maiores, não? Não sei. Coleção de tapetes de ou duques. Você escolhe aí. É... Painéis de parede cordial. E acabou. E aí ainda... Vocês sabem quantos pergaminhos nós temos, meu camarada? Não faço ideia. 1019. Meu Deus! Mas que moçalidade. É... Cara, eu acho que... Deixa eu ver o que leva pra fazer. Tudo que tá fazendo. Então é... É repetido, né? Porque eu tô só... É, se você não... Se você não consegue desbloquear nada, é repetido. Se você não consegue desbloquear nada, é repetido. Pô, tem que ter umas outras paradas pra desbloquear. Ah, sim. O senhor vai... Vai chamar no... No... No pergaminho aí. Exatamente. Vai lá. Primeiro. O que que foi aqui que ele desbloqueou? A bota é do Mago das Trevas. Ah, sim. Eu nem vi o que que era. Tem outro. O Mago das Trevas. Essa roupa é ridícula. Aí... Pingente de Vigilante do Crepúsculo. Pingente de Vigilante do Crepúsculo. Pingente de Vigilante do Crepúsculo. E que que foi agora? A luva de Templário Carmesim. É, agora... Luva de Vigilante do Crepúsculo. Luva de Vigilante do Crepúsculo. Próximo. Mais um pingente. Pingente do Mensageiro da Alvorada. Tá lá. Besta de Ferre Piedosa. Besta de Ferre Piedosa. Mais o que? Agora... Variedade Cadeira do Castelo. Pô, aí sim. Agora... Bota de Vigilante do Crepúsculo. E outra. Luminárias suspensas. Luminárias suspensas. Suspenderam as luminárias. É. Fonte de Cerca Nobre. Fonte de Cerca Próximo. Bota de Templário do Carmesim. E... Chicote de Ferre Piedosa. Pronto, agora acabou. Acabou? Acabou. Já não... Olha... É boa sal, né? É boa sal o negócio. Quantidades violentas. Industriais. Cara, ele tá só... Tá só em duas vezes só, cara. O... O que é normal. O que é o... Cara, eu vou botar os... Os livros aqui pra... É, joga tudo aí. Isso. É tudo do Olavo. Pode comer. Mas... Vai passar mal ele, coitado. Não faz isso, não. Coitado bichinho. Rapaz, depois faz igual de você. Ah, o... Ah, esqueci livro. Os antigos estão dando papel. É, o antigo vai dar papel. Só o novo que dá... Não, mas por que que tu tá botando o pergaminho na entrada? Não, eu botei na... Juntei com o da saída. Não... Ah, tá. Ainda... Ainda tô aqui com os peixes. Não guardei os peixes. O peixe... O pe... Ah, o peixe é o nacella. É outra surpresa. Venha comigo. Consiga meus bombes. Ah, sim. O cervejo que eu encontrei. Encontrei coisas. Rapaz, eu tô tão animado. Eu tô trabalhando enquanto eu tava fora. Eu tô igual a criança. Olha aqui. Ah, essa parte aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Não estraga a surpresa, não. Essa parte aqui é nova também. Esse grande... Roll aqui. O portão tá desalinhado, mas não olhe muito. O senhor gostou ali das imagens? Gostei, gostei. Aqui temos o... Câmera de escolhas. Aqui... Ah, sim. Tá com o peso correto já? Não, eu tenho que desbloquear o olho de morte, ó. Ah, o sol nasceu. Acabou a surpresa. Ué. Aí, ó. Veja aqui. Temos... Temos... Um... Um guerreiro noventa e sete. Que eu peguei aqui nas minhas andanças. Mas... E um... Trabalhador. Com aspas. Noventa e seis. Mas acabou com a minha surpresa. Depois a gente... Depois eu boto a surpresa de novo. Ah, eu acho que eu sei qual é a surpresa então. Se ficou de dia... Ficou de dia, acabou a surpresa. O cara é o lobisomem. O cara é o lobisomem. Agora a gente tem sangue de criatura noventa e seis aí, ó. Fui lá na vila da folha. Perguntei pro Naruto, ele me arrumou esse cara aí. Vou botar os peixes aqui então, pô. É, o peixe vai aí. O peixe é aí. O peixe é pra... Pra deixar os prisioneiros felizes. Eu tenho que guardar... As pedrinhas. Pedrinhas. Isso, isso. Eu guardo as pedrinhas. Rapaz, dito tudo isso que aconteceu... Rapaz... Tem um... Tem um jardim de inverno aqui, rapaz. Que isso? Ah, a coisa agora tá chique pra caramba. Não tá entendendo. Tu gastou, foi tempo nisso, hein? Não, foi... Pô, uma semana de bobeira? A gente não grava uma semana, foi... Eu envia aqui, dava uma olhada nos carinha e tal. A gente resolvia. Entrava, regava as plantas, alimentava os gatos. Isso. Exato. O senhor faz o seguinte. Pega as tábuas, troca lá o piso de biblioteca. Tábua, tábua é aqui dentro. Tábua é aí dentro. Cadê o de alfaiataria? É, tábua e pano. É, precisamos de pano. Pano não é aqui, pano é do lado de fora. É, mas o teu é só tábua, a biblioteca é só tábua. Ah, sim. Temos pouco pano, temos só uns 600. Biblioteca é lá em cima, né? Biblioteca é lá em cima. É, o camarada aqui já tá com quase 200 pergaminhos já. Rapaz. O devorador. A biblioteca. 212. O senhor prefere a biblioteca em V? Parqueia em V? O senhor faça o seu pior. Discernimento ou elocução? O senhor faça o seu pior. Faça o meu pior, rapaz. Eu vou aí desbloquear mais. 271, vai dar pra desbloquear. 3. Não é isso? 4 eu acho que não vai chegar não. Vamos ver aqui. Ó. Variedade de braseiros requintados. O próximo. Agora dá pra socar pontes e cercas nobres. Pode madeira ali. É verdade. E calça de templário carmezim. E acabou. E faltou a espada de duas mãos de pé impiedosa. Eu não peguei. Show. Aí, ó. Mas por algum motivo eu tô com 30 tijolos de pedra. O senhor deve ter pegado lá sem querer. Ou querendo. Não sei. A gente nunca sabe, né? Pois é. Mas já dá pra botar pra fazer aí mais tábuas, não? Mais tábuas não. Dá pra botar pra fazer o... Gente. Eu vou botar qualquer piso aqui e depois eu faço pra ficar bonitinho. Cadê a alfaiataria? Cadê a alfaiataria, gente? Ah, tá aqui. Tô pegando tudo aqui que é de... Como chama? Hum. Essa serragem? Ah. Pra fazer papel. Papel não, é como chama. Isso. É papel mesmo, né? É papel, é papel. É... E precisamos de fibra. Fibra vegetal. Cara, não sei quanto vai usar, não. Vou pegar uma quantidade de boçal aqui. Isso. Pega a boçal. Temos pouca fibra vegetal. Temos pouca. Pois é. Eu peguei cinco stack de 3 mil. Pronto. Agora sim. Agora... Agora sim, Victor. Rapaz. Eu vou ter que colocar... Eu vou ter que... Hum. É melhor... Melhor botar um baú aqui. A gente tem que ir atrás da moça do couro. Moça do couro. Ah, o tijolo de pedra era pelo chão. Quando tu botou o chão novo de tábua. Aham. Aí trocou, o chão antigo era tijolo de pedra. Ah, tá. Por isso que teu inventário tava com tijolo de pedra. Eu... A gente precisa ir atrás da moça que dá cura. A serragem vai igual água. É... E pra fazer pergaminho a gente precisa de linha grossa também, que é um pouco chato de fazer. Linha grossa? Nossa, a gente tem... A gente tem... Pouca linha grossa porque eu usei pra fazer as armaduras dos nossos lacaios. O senhor acho que convive comigo que valeu a pena. Ah, com certeza valeu a pena. Ih, valeu a pena aí. Isso aí, o senhor pescou. É... Pesquei. O quê? A referência? Não, o senhor é o pescador de ilusões, pô. Ah, sim, sim, sim. Cadê a moça do couro? Rapaz. Eu acho que a moça do couro tá longe. Mas a gente precisa ir atrás dela. Aqui, achei. É Frostmaw, o terror da montanha. Frostmaw... Não, é um... Como chama isso? É uma criatura, não é bem... Vamos atrás então, vamos atrás. O senhor que vai querer... O senhor quer levar um... Um sanguinho... Aí, ó. Vem ver a transformação do nosso lacaios. Rapaz, já vai ficar de noite de novo? Já vai ficar de noite de novo. Eu tenho que dar uma limpada no meu inventário. Eu tô cheio de encerragem ainda. Ah, tá. O senhor tira a encerragem do bolso. Vou levar... Vou levar sangue no inventário, se o senhor quiser. Ah, sim. Vou dar um zoom aqui no camarada. Eu acho... Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que se eu extrair o sangue dele... Tem sangue aqui no inventário, não tem? Acho que tem um sangue de guerreiro 96 aí. Ah, é trabalhador. Trabalhador e tem guerreiro 96. É... Eu acho que o sangue dele... O sangue dele sobe. Quer ver, ó. Deixa eu tirar uma porção do sangue dele. Deixa eu ver se o sangue dele vai encher. Quando eu... Vou pegar esse 96... Aí, o sangue dele enche, maluco. Rapaz... Vai pra noite, ó. O problema é que a gente não pode ficar usando isso direto. Porque a... É... O misery dele ali aumenta junto, né? Sim, sim. O sofrimento. O sofrimento. Cada vez que a gente colocar... Pegar mais sangue dele, ele vai tomando um dano maior. Misery... Misery é o nome daquele... Livro do Stephen King? Sei lá... A mulher que é obcecado pelo autor. Que ela... Meio que sequestra o cara. Ah... Não sei. Ele tem... Ele é obrigado por ela escrever o próximo volume do... Ah, é? Obrigado na nossa história. Eu conheço a história, velho. Eu... Ah... Tem um aqui... Que é um dos autores mais prolí... Prolí... Prolíficos. Ah, prolíficos que já existiu. O cara... Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Tem uma entrevista dele com... Com... George... George R. Martin lá. Que é engraçado. Chega a ser sacanagem. É... Ele falou... Como você consegue escrever tanto? Ah, eu tô... Tô alimentando aqui o nosso prisioneiro com peixe. Pronto. 8% tá bom de sofrimento. É um... É o suficiente pra ele não se achar... Não se achar muito. Ó, eu tô aqui... Eu tô guardando esses 9 papéis aqui. Uhum. E onde é que a gente tá guardando? Pólin? Pólin é no... De... É o de jardinagem. Tem que fazer mais, inclusive. 10% tá bom. Só que você... Tem que alimentar... Ah, tá aqui, tá aqui. Pra caraca. É, tem bastante. Peguei aqui uns sanguinhos? Eu peguei o 96 que tava no baú. Eu vou consumir. Ah, tu pegou o 96? Eu tô levando pra viagem. Beleza. Eu vou pegar o de guerreiro aqui que tá 97. Eu não peguei o do... Eu tô com um 40 aqui. Achei que eu tivesse pegado o de... O de criatura. Não peguei. Esse... Ah, tá. Dei esse mole, mas tá bom. Tá. O senhor tá vendo o mapa? Não, deixa eu abrir o mapa. É... Eu acho que esse bicho fica zanzando por aqui. Montanhas Sagradas? É... Não... Não é aqui. Aqui essa caverna aqui tem um... Tem um... Acho que um troll. Aham. É... Alguma coisa por aqui que o bicho fica passeando pra lá e pra cá. Eu acho que o melhor que a gente faz é teleportar pra esse portal aqui. Sim, sim. Eu tava... Tava pensando nisso também aqui. Se achar alguém, eu tô com... No meio do caminho, eu tô com o Arauto do Crepúsculo. Que manda a galera de volta, né? Aí é só a gente mandar... Ele pode ter não andar de cima, né? Não andar de cima. Eu vou pegar um sangue aí qualquer na rua. Só pra... Não dizer que eu não falei das flores. Porque o meu sangue... Meu sangue 75 tá acabando. Opa! Lugar errado. Lugar errado. Lugar errado. É pra cá, Mauro. Tem um sangue 40 aleatório aqui. Ah, sim. Perdão. O senhor está perdoado. Eu tenho desculpa, né? A casa mudou tanto... Quanto eu tava fora. Acho que ficou bom. Acho que ficou bom. Acho que eu fiz um bom trabalho. O senhor é um excelente decorador. Já pensou em seguir carreira? Não. Pagando bem que mal tem. Pois é. É. Mas tem as paradas boas. Eu tô esperando ver... Liberar mais itens pra usar. Eu acho... Acho bacana. Com licença. 6% ali. Ah, aqui... Esse lugar tem aquela madeira... É madeira sagrada? É, tem uma madeira sagrada aí que é um negócio diferenciado. Esses... Esses lobos de dilo dão aquele couro grosso. Opa, isso é bom. Dado que vamos aprender a fazê-lo agora... Tem um criatura 19. Vamos ver. Vamos ver se eu arrumo coisa melhor. Opa. Opa, ele aqui. Aqui. Achou? Tá, deixa eu consumir. Ô, rapaz. Pera aí. Ô, vai. Tem um osso criatura aqui. Cuidado com isso aí. Pega no olho. Isso é um problema, Seth. Rapaz, eu vou consumir esse sangue aqui então. Vai lá, vai lá. Consome aí. Tá bom então. Já estou... Ai, caraca. Rapaz, eu tô apanhando de graça. O que que tá acontecendo? Por que que eu tô... Tô espalhando na onda aqui? Não tô entendendo nada. O senhor tá vendo? O camarada... Tá todo perdido. Tá mais perdido que eu. É, velho. Fica... Fica muito tempo jogando... Tão jogo de clicar? Dá isso aí. Prost Punk está na sua reta final. Sabemos porque... Pois é. Cadê o homem que tava aqui? Ah, eu tô com meu chapeuzinho especial. Falaram que ia fazer frio. Aí eu vim com meu chapeuzinho especial. Olha ele, né? Esse troço aí. Rapaz, Prost morro. Ô, bate no cara, urso. Pô, em mim não, urso. Pera aí. É, né? Pô, urso... Urso, ao invés de ajudar, atrapalha. Ai, ai, ai! Ah, tem um poder. Tinha até esquecido. Pronto. Acabou o urso, mano. Isso, vai dando spawn aí nos meus lacais. Aqui. Errei. Boa. Ai. Merda. Tá indo pra onde, meu camarada? Ele... Pera aí. Volta aqui, meu irmão. Se eu conseguisse me curar, ia ser maneiro. Ai. Disse ele enquanto virava um bloco sólido de gelo. Caraca, para de andar, meu irmão. Pô, fica parado. Acho que magia de gelo não deve ser muito bom pra ele, né? Acho que não deve funcionar muito bem, não. Pô, pega um sangue aqui. Pera aí que... Pô, tô nessa necessidade aí também. Pega a madeira! Pega a madeira! Pega a madeira! Pera aí, moço. Para com essa correria. Fica quieto no lugar. Não é? Pô, esses meninos de novo, tudo arisco. Tudo arisco. Ai. Como é que desvia disso? Ah, tem que dar sorte de estar com o... Eu tô morrendo. Só pra avisar aí. Eu não sei. Eu também tô com sangue, sei lá, nos 20%. Olha lá. Ah. Poxa, que bom. Tá nos 20%? Não, vai atrás do Vitor, cara. Ele tá com sangue nos 20%. Já foi. Ah, eu tô me curando do lado urso. Eu... Boa! Ai! Ai, droga. Não, pera aí, pera aí. Isso agora não. Ah, morri. Rapaz, o cara tá quase... Vai lá, vai lá. Segura aí, meu irmão, que eu já volto. Matei. Ele vai morrer. Matou? Matei. Então pega lá o sangue... Tem um urso. O urso tá dando porrada nele. Me ressuscita então. Matei o urso também. Que isso, esse homem tá muito bravo. Cadê você? Eu tô aqui. Aonde? Ué. Ah, eu acho que eu escolhi morrer. Puxa meu Deus. Então segura aí, segura aí que eu já volto. Volta correndo aí, volta correndo. Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou ficar aqui guardando o caixão. Não, vai, vai dar tempo, vai dar tempo. É pertinho que a gente tá. Ih! Eu vou... Achei o urso. Eu vou me furar que eu sou otário. É, também tudo tem limite nessa vida, né? Rapaz, eu tô indo pro lugar certo. Até que o urso... Até que o urso... Foi... Providencial. Amarado. Nas contas. Entendi. Ele distraiu... Ele usou aquela... Com esparada de gelo no urso e não em mim. Rapaz, acho que eu tô chegando. Acho que eu tô chegando. Eu tô sem linha da rua, hein? É verdade. Tô chegando, tô chegando. Eu acho. Ah, o senhor... Você achou outro portal ali pra cima? Não sei, cara. Eu cliquei no portal que eu vi mais próximo e fui. Pois é. Tinha um mais perto ali. A gente veio por um mais longe, então. Mas... Mas é porque a gente não tinha acesso a ele. Pode começar aí os trabalhos aí que eu tô chegando. Tô aqui. Tô chegando? Tira aí. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Pra sul, pra sul, pra sul, pra sul. É pra cá, não é? Foi. Ufa. Aí, moleque. Tá ligado. Pô. Bolsa do pico da montanha. Olha, ele dá ataque de gelo. Surpreendente, não? Surpreendente, não? É... Salto ártico e bloqueio de gelo. Rapaz... Eu não lembro dessa magia, não. Eu vou desse bloqueio de gelo. Eu não tá com cara de que... Ah, você fica paradão. Acho que eu vou no salto ártico, então. Beleza. Vamos descobrir o que que isso faz em três. Ah, é verdade, né? Pode... O senhor vai botar no seu aí enquanto eu... Ah, é o ataque dele, né? Só que menorzinho. Ah, interessante. O meu faz o quê? O senhor vira um bloco de gelo. Um bloco de gelo. E fica aí. E aumenta o sangue, porque ficou máximo ali no meu sangue. Dá um... Dá uma ajudada no... Pô, tem alguma coisa aqui. Madeira sagrada aí, ó. Olha aqui. Ah, eu peguei também. Peguei também algumas coisas. Tô com 60 madeira sagrada. Voltando pra casa? Voltando pra casa. Tem... Tem um portal aqui, ó. Rapaz... A gente tem que pegar os... Os dois mestres do nível anterior, né? É, mas agora a gente pode fazer a nossa... Nossa armadura em paz. Na... Na... Na paz do senhor. Pra gente ir melhorzinho pra cima da galera, da... Da galera, né? É. Beleza. É... Eu não lembrava que a gente tinha... Não tinha esse... Nível de armadura, não. Ah, a gente tá com o nível básico do ato 2. De armadura. Então, beleza. É, pois é. Rapaz, gostei, gostei. Gostou, gostou. Começamos bem. Não é sempre que a gente mata o mestre primeiro. Não é? Rapaz... Pô, tava... Ó, nós matamos. É. Ó, sorte... Nunca dispense o fator sorte. Isso, exato. Mas também não vamos nos vender tão barato, né? Não foi só sorte, né? Pois é. Quero acreditar que é um pouco de competência. É, o senhor pode acreditar até em Papai Noel, se o senhor quiser. É... Vamos voltar pra casa? Voltou pra casa. Ai, ai. Agora que o senhor botou o piso de alfaiataria lá... Ah, vou... Ah, sim. Agora pode... Pega os algodão tudo lá e vamos botar os algodões aqui pra fazer no TA. Então, confere aqui na nossa... Como é que estão os nossos manifestos aqui, né? Né? Como é que faz couro grosso? Rapaz... Tem couro impecável... Ué, não é aqui que faz couro grosso? Ué? Ah, é no curtume, né? Pô, burro pra caramba, né? É... É couro... Pele grossa e óleo. Óleo, nossos lacaios trouxeram alguns aí. Temos 350 pele grossas... É, óleo... Acho que madeira sagrada não dá óleo, não? Aí tem que ver na serraria. Tem... Alguma coisa que dá óleo. Peraí, deixa eu olhar aqui. Eu não sei onde o senhor tá o show. Madeira... Madeira... Madeira sagrada dá óleo. Dá óleo. Quatro tábuas e... Vou botar aqui então. Mas eu acho que a gente tem óleo... A gente tem óleo... A gente tem óleo não. Deve ter, deve ter. De bobeira... Deixa eu ver aqui. Alfa, até eu pegar mais pele grossa aqui que a gente tem também. Onde é que eu botei as... Aqui. É. Agora dá pra pegar... Pegar também as coisas de couro, porque afinal de contas a gente tá com piso já. Aí temos óleo pra caramba, amigo. Caraca, dá pra entorpir as artérias tudo com a quantidade de óleo que a gente tem. Rapaz, dá pra fritar quantos quilos de batata? Nossa senhora. Vai... Pô, a gente abre dois sucursais da batata de marechal. De tanto óleo que a gente tem. É, mano. Brabo. E o próximo da lista? Ah, o próximo da lista é o Bane e o Lâmina Sombria, né? O que dá forma humana. Ah, o que passa aqui na frente de casa? Isso. Pô, aí tá bom. Delivery? Mesh Delivery? Ah, tem que ver onde ele vai tá, né? É. Pois é. Eu tô perdidão aqui. O senhor tá perdido? O senhor se acha? Eu tenho fé no senhor. É... Onde é que é a nossa... Sala de... De... Corte e costura? É onde eu tô. É na outra... É na outra entrada do castelo. Passou! Rapaz. Ah. Aí a gente tem que escolher aqui qual que é o... O... É, qual que é a armadura que a gente vai querer. Tá. Temos aqui... Vigilante do Crepúsculo. Aumenta poder do crítico físico. E velocidade do movimento. Hum... Botas do templ... Templário Carmesim. Velocidade de ataque com armas. O senhor já escolheu. Minha vida máxima. Não. Tô olhando. Então, quando que a gente vai escolher? Quando, 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 quando? No próximo episódio, rapaz. Vamos extrair aqui. Agora não tem mais. É isso aí. Hoje e só amanhã. Só amanhã. O episódio... Pô, a gente mostrou aqui os nossos... O... O nosso novo castelo. Agora mais no formato final, né? Pois é. Podemos dizer assim. E... Tamo aqui. Vamos fazer armadura nova e tal. Tô gostando. Tô gostando. Pô. Sim que é bom. Episódio breve. Não teve corte? Não teve corte. Episódio tranquilo. Episódio de boinhas. Outro 18 vezes com o mesmo mestre. Não. Tô gostando miseravelmente em todas elas. Pois é. Foi bom pra nossa autoestima. Eu posso dizer com... Não teve que se utilizar de subterfúgios. Não tivemos que utilizar de subterfúgios já. Mas você tá aí, tá utilizando de subterfúgios também. Vou parar aqui no meu... No meu jardim de inverno aqui embaixo da escada. Eu vou, eu vou, vou ficar olhando aqui a nossa produção de papel. Que eu tô preocupado com os manifestos. É isso. Faça isso aí. Você aí, tá... Vampiros do mundo, Univos. Isso aí. Mas você tá aí, tá se unindo também. Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Considere esse canal que só quer te fazer sorrir. Isso aí. Não é isso, Vitor? É isso. E acabou. E você tá aí? Curtiu, curtiu mesmo? Clica aí no meu retângulo pra ver o próximo episódio quando ele estiver disponível, obviamente. Isso. Ou clique no retângulo do Vitor pra ver o que você fez de mais novo. E vambora, Vitor. Vambora. Tchau, tchau, tchau. Tchau.